Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Olha, se você pensou que já tinha visto de tudo na sua vida, veja só essa notícia que está agora aí na sua tela. Justiça nega pedido do PT para retirar bandeira gigante do Brasil na porta da primeira Assembleia de Deus do país. A ação da justiça foi apresentada pela chamada Federação Brasil da Esperança, que apontou propaganda irregular. Não, você não está entendendo nada errado. O PT, o Partido dos Trabalhadores, atenção você que se diz evangélico, atenção você que se diz cristão, mas vota no Lula. O partido desse sujeito resolveu entrar na justiça para exigir a imediata retirada de uma bandeira do nosso país, que estava fixada na fachada, na porta desta igreja. Que detalhe, é uma propriedade privada. E detalhe, não foi só o partido que exigiu a retirada desta bandeira. Junto com ele, entrou na ação o Partido Verde e também o PCdoB, sim, o Partido Comunista do Brasil. Bom, olha só essa outra parte da notícia. Na ação derrotada na corte, os partidos de esquerda apontaram propaganda eleitoral irregular realizada em prol do bolsonarismo. Olha só. Agora a bandeira do Brasil virou símbolo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não tem culpa se esta camiseta do Brasil, se esta cor verde ou amarelo, passaram, se essas cores passaram a serem valorizadas novamente pelo povo brasileiro. A bandeira associada ao presidente, que tenta se releger, serviria, segundo os petistas, como um outdoor de enorme dimensão. Pede-se poder de polícia para a retirada imediata da bandeira do Brasil exposta na lateral do edifício, sob pena de multa de R$ 50 mil. Mas a juíza, na sua decisão, negou, dizendo o seguinte, não há vedação para o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral. Inviável limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional, garantia fundamental e insculpida inconstitucionalmente. Sim, exatamente. O PT tentando afrontar a Constituição. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional. Quantas e quantas pessoas têm mandado mensagem para mim dizendo o seguinte, Felipe, eu coloquei na varanda do meu prédio, na porta da minha casa, a bandeira do Brasil e as pessoas estão se incomodando, estão entrando até com a ação na justiça, síndicos estão multando moradores por simplesmente exporem a bandeira do Brasil, dizendo que, olha, isso aqui é alteração de fachada. Não é. Peguem a Constituição Federal de 1988, inclusive a mesma que o PT se recusou a assinar, viu? Lá é muito claro que a bandeira nacional é um símbolo nacional e juntamente com a bandeira do seu município, do seu estado, podem e devem ser exibidas em local público, claro, com o devido respeito. E diante deste pedido absurdo do PT, o pastor da igreja que recebeu a ação na justiça, acabou se indignando e gravou o seguinte vídeo nas redes sociais. Gente, eu tomei um susto hoje quando me chamaram, dizendo que havia uma decisão judicial, de que a gente não podia manter essa bandeira aqui hasteada ao lado do nosso templo, sabe? Eu fiquei surpreso e com muita tristeza, porque o PT, Federação Fé Brasil, do candidato Lula, pediu à justiça eleitoral que mandasse retirar ou pagar 50 mil de multa ou exercer o poder de polícia ainda, e se fosse preciso até, quem sabe, levar o representante aí para a prisão ou para o tribunal. Eu sou o pastor da igreja, fazemos isso aqui há muito tempo, nunca ninguém se incomodou, porque só agora, em tempo de eleição, o PT faz isso. Eu fiquei surpreso. Já me falaram muito sobre perseguição religiosa, eu não quero crer, mas agora eu já estou pensativo. Nem estão governando o Brasil, já fazem isso com a igreja, com a bandeira brasileira, imaginem se governar, para que você não pense que eu estou falando de algo irreal, aqui está a petição feita pelo PT, pela Federação, pedindo isso que eu disse para vocês, tira a bandeira ou paga 50 ou vai preso com poder de polícia. Viram só? Esta, infelizmente, é a forma da esquerda trabalhar. E detalhe, isso daqui é apenas a pontinha do iceberg que Lula está demonstrando fazer, caso seja eleito presidente do Brasil. Bom, mas é claro que essa resposta não ficaria somente a vitória da justiça, não ficaria somente com a manutenção da bandeira na fachada desta porta da igreja, que inclusive parabeniza o pastor e seus fiéis pela decisão corajosa e patriótica. Ficou também na coragem do presidente Bolsonaro em demonstrar ainda mais o seu patriotismo, ao saber da tentativa do PT em proibir a exibição da bandeira do Brasil. Olha só o que Bolsonaro fez. Sim, exatamente isso. Bolsonaro, ao saber da tentativa da esquerda em proibir a exibição da bandeira do Brasil, estendeu um enorme bandeirão, semelhantemente ao que nós vimos na porta da igreja lá no Pará, lá no Palácio, lá em Brasília. Isso é impressionante. Se liga só de novo no momento que a bandeira é colocada. Lindo, lindo demais. Este é o nosso presidente. E agora eu quero ver quem vai ter a coragem de entrar na justiça exigir do presidente Jair Bolsonaro a retirada da bandeira do Brasil. Olha, não duvide muito, viu? Porque enquanto estou gravando esse vídeo, certamente vai ter alguma ação na justiça exigindo a retirada da bandeira do Brasil lá no Palácio do Alvorada. Daqui a pouquinho, alguém, né, você sabe de quem estou falando, pode vir a dar, por exemplo, aquele famoso prazo de 48 horas para que Bolsonaro se explique sobre o porquê que ele rasteou a bandeira do Brasil no Palácio do Alvorada. Olha, pessoal, estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas ainda bem que nós temos a última barreira contra o autoritarismo, contra o antipatriotismo, contra o comunismo, contra o socialismo. E esta barreira se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas saiba que não é a primeira vez que o PT entra na justiça para tentar barrar apoio ao presidente Bolsonaro. Em duas oportunidades, os petistas tentaram barrar a criação de outdoors espalhados em todo o Brasil em defesa dos valores de Deus, pátria, família e liberdade. Enquanto ainda nós temos ela. E diante dessa tentativa do PT em proibir a exibição de uma bandeira do nosso país, fica muito claro que é impossível falarmos em Luiz Inácio Dula da Silva e ao mesmo tempo em respeito à Constituição e ao mesmo tempo em respeito à democracia. A tentativa deles em tentar de forma quase que arbitrária, determinando até multa de 50 mil reais caso a bandeira não fosse retirada, diz muito sobre o que essa turma quer fazer com o país caso retornem ao poder. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.